E aí, geral, suave? Peregrino Gamer de volta com mais um vídeo aqui no canal, tá certo? E se liga, a gente tá na terceira etapa da Fórmula 1 2022, que é a série que eu estou trazendo aqui no canal pra vocês. Dessa vez a gente tá em Melbourne, na Austrália. Essa aqui é uma corrida tradicionalíssima na Fórmula 1, né? E geralmente ela costumava ser a primeira corrida. Eu não sei há quantos anos já que ela está sendo a terceira, tá? Eu não sei se foi só esse ano, 2022, que ela foi a terceira, eu não sei. Porque faz muito tempo que eu não assisto a Fórmula 1. Mas ela sempre abriu a Fórmula 1, né? E dessa vez não, dessa vez a corrida que abre a Fórmula 1 é a corrida do Bahrein, né? Enfim. Vamos chegar de enrolação aqui. Vamos fazer o seguinte aqui. Muito obrigado, estamos prontos. Vamos começar o treino, que é a qualificação número 3, tá? Eu já fiz os treinos livres. Chegaram a me perguntar, né? Por que eu não faço o vídeo completo trazendo até os treinos livres? Eu acho, galera, que os treinos livres são muito desnecessários de trazer em vídeo, tá ligado? Porque os treinos livres nada mais é do que... é livre. Então, tipo assim, o que você faz nos treinos livres é pra aprimorar o que você tem que fazer na qualificação e na corrida, certo? Então, eu acho que tem necessidade de trazer os treinos livres pra gravar em vídeo, entendeu? Eu não acho necessário, não. Eu prefiro só trazer a qualificação mesmo e depois a corrida que, de uma certa forma, fica imersivo, né? É que a galera falou assim, aí fica mais imersivo. Fica mais legal, porque daí a gente acompanha como se a gente estivesse assistindo o F1 de verdade. Você transmite... Aí tem um detalhe também, os caras falaram pra mim fazer ao vivo, né? Pra mim fazer live ao invés de vídeo. Então, é... Eu não sei, cara. Eu não tô mais com tanta cabeça ultimamente pra fazer live, não, tá? Vou ser bem honesto com vocês. Na realidade, live fugiu muito tempo já da minha... Da minha prioridade, sabe? E a minha prioridade principal, realmente, agora, de fato, assim, é vídeo, tá ligado? Eu não ligo mais muito pra live, não. Na realidade, live é... Eu sofri muito com live, quando eu fazia. Porque a maioria não assistia, sabe? Já é difícil a galera assistir no vídeo. Quem dirá na live, né? Então, é... A realidade é que é muito recurso gasto pra pouco retorno, entendeu? Principalmente live. Vídeo já é um absurdo. De pouco retorno. Imagina a live, que o recurso tem que ser de imediato. E você tá fazendo tudo ali em tempo real, entendeu? E o retorno não tem nenhum, cara. Não tem nenhum retorno. E mesmo se tiver algum retorno, vai demorar um tempinho. Tipo, uma semana, duas semanas ainda, entendeu? Até lá, seus recursos que você já usou, já... né? Já foi. Entendeu? O recurso que eu falo é monetário, tá, galera? Porque pode parecer fácil e barato, mas nem sempre é assim, viu? Nem sempre é assim. Pode parecer. Tem muita gente que faz live do jeito tradicional, padrão, normal. Só que a realidade é bem diferente, tá? A realidade é que uma live bem feita, com latência mínima, com qualidade boa, é caro, viu? Não é barato, não. Porque além de você estar pagando a sua internet, você tem que pagar pra ter um programa e aparelhagem específica pra esse tipo de coisa, tá? Eu passei um bom tempo fazendo do jeito tradicional, o jeito padrão, que é o jeito simples, né? Que não gasta muita coisa. Só que a realidade é que esse jeito é um jeito que... Fica ultrapassado, principalmente pra galera mais crítica, que gosta de live com qualidade e tudo mais. Então, é, cara, é... Chega a ser até desnecessário você apelar pra fazer uma live de qualquer jeito. Se você não tem uma forma de fazer uma live de qualidade, pelo menos essa é a minha opinião, tá? Você pode pensar diferente e não tem problema nenhum de você pensar diferente. Mas eu penso assim agora, tá? Se não for pra ser uma coisa de qualidade, eu não faço mais, tá? E como eu disse, pra ter coisa de qualidade, precisa gastar recurso, tá? Precisa gastar recurso, que não é barato, de jeito nenhum. Então é isso. Tá, eu fiz o terceiro melhor tempo, ou melhor, o quarto melhor tempo, por enquanto, eu vou pro box, tá? Vamos ver se eu vou... Vamos ver se eu vou cair muito de posição. Eu fiz 1.22.1, tá? 1.22.1. Esse é o meu tempo aí. Mas o pessoal aí já tá virando na casa de 1.21, né? Os primeiros aí tá virando na casa de 1.21 e isso aí é um risco pra mim, porque eu posso acabar ficando... Fora dos 15 primeiros, né? E como eu sempre falo... Aliás, os 16 primeiros são os que vão pra Qualify 2, né? Pra segunda qualificação. E eu preciso estar acima desses 16. Né? Vamos ver aqui. Eu tô em quinto lugar agora. Pra você ver como que é arriscado. Vamos passar um pouquinho o tempo aqui só pra gente ver, ó. Aí, ó. Pode ver, ó. Tá bem arriscado, cara. Ó, já tô em oitavo. Então eu vou fazer o seguinte, já que a pista tá livre, eu vou sair. Tá? Vamos sair pra pista. Atenção pessoal, o carro tá saindo. Vamos embora. Eu não faço mais questão de... Eu não ligo mais se eu tô usando o pneu macio, tá? Até porque eu já percebi nesse Fórmula 1 aqui. Na realidade, desde o Fórmula 2.21 também é assim. Eu já notei que quando a gente vai pra corrida, os mecânicos automaticamente da nossa equipe já mandam pra gente a estratégia com pneu médio e duro, tá? Então, como eu percebi que pneus macios, eles não são mais indicados pra corrida automaticamente pelos NPCs, que são os nossos engenheiros. Então eu comecei a pensar assim também, ó. Já que não tá indicando pneu macio automaticamente, então eu não vou usar mais também. O bom é que eu faço o melhor tempo nos treinos, né? Vamos ver o que que dá. Como eu disse, tô em um oitavo. Logo abaixo de mim tá o Alonso, depois o Ricardo. Ai, caramba! Mais uma vez eu tenho que ficar lembrando que... Essa minha equipe, Arrows, é uma equipe que não tem nada. Ela começou do zero, né? Eu comecei essa temporada no zero, com nada de dinheiro. E... Bom... Não preciso mais dizer muito, né? Tipo... Uma equipe que começa do nada, do zero. Não tem nada. A única coisa que eu tenho é o motor Mercedes, mas é... Não significa que o motor Mercedes eu vou poder competir contra a Mercedes, por exemplo. Não dá. Mas é... Pelo menos com o motor Mercedes a gente é potente, né? A gente é potente. Mas vale lembrar que nesse Fórmula 1 de 2002 aqui... O motor Mercedes ele só é bom de durabilidade, tá? A durabilidade do motor Mercedes nessa temporada de Fórmula 1 aqui é de 12 corridas. Enquanto a da Ferrari é de 10 corridas. Mas a da Ferrari é mais potente. Mas eu optei pelo motor Mercedes exatamente por causa disso. Como a minha equipe é uma equipe nova, que não tem muitos grandes teitos, digamos assim... Então não é uma equipe que vai correr lado a lado com as grandes. Mas eu preciso de durabilidade. Porque equipes pequenas tendem a ter panes no motor com mais facilidade. Então foi uma jogada até que inteligente na minha parte. Porque eu preciso de durabilidade no motor. Nesse momento eu não preciso de potência no motor. E sim durabilidade. Eu preciso que o motor dure até o final da corrida. E isso é uma coisa que equipes novas não tem muita sorte, né? Então é isso, cara. 1,21,7... É, não é bom. Mas também não é ruim, não. Mas, cara, a gente tá em quarto lugar. Eu acho que... Aí é pedir demais a gente ficar mais do que isso, sabe? Até porque eu tô usando o pneu macio. Que é o máximo de mais rápido que a gente pode ficar. E essa corrida aqui... Eu manjo bem dela. Mas ela não é uma corrida também que... Ela não é uma pista também que dá brechas, né? Você tem que achar as brechas acostumadas, tá ligado? Você tem que pegar setores que você é acostumado. Por exemplo, o setor que eu mais sou acostumado é o primeiro setor. O primeiro setor eu sempre faço a melhor volta. Todas as vezes na... Todas as Fórmula 1s, todos os jogos de Fórmula 1 que eu jogo nessa pista. Eu sempre faço o primeiro melhor setor. Sempre nessa pista. Sempre faço o primeiro melhor setor. Por quê? Porque eu sou muito acostumado com esse primeiro setor. O problema é o segundo e o terceiro setor. Que na sua maioria... A maioridade das vezes... Eu não sou o melhor. Beleza, voltamos no box. Eu tô em quarto lugar, né? Fiz 1.21.7. O Verstappen tá 1.21.6. Ou seja, não tá muito distante de mim, né? Mas eu fiz esse tempo mais pra gente garantir pelo menos o... E ficar entre os 15 primeiros. Os 16 primeiros, né? É só no último trecho, né? Na última sessão, no último qualifying, que é o qualifying 3. Aí sim que a gente vai disputar pra ver se a gente vai ser o mais rápido, né? Ó, ficamos então em quarto, por enquanto. O nosso companheiro Bochum... É claro que ele tá em penúltimo, né? É óbvio. Isso aí é extremamente óbvio, né? E você pode perceber, ó... Que 1.24 já não é mais nada em relação ao... O pilotão daqui de cima. E ó o que eu disse pra vocês, ó. Primeiro melhor setor é sempre o meu, cara. Sempre. Eu sempre faço o primeiro melhor setor. 28.0. A galera faz, ó... 28.2, 28.3, 28.3, 28.3, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6. E eu já fui na casa 28.0. O segundo melhor setor é do Verstappen, 18.2. E o terceiro melhor setor é do Charles Leclerc, 34.7. Enquanto o meu é 35.1. Ou seja, realmente tô bem distante do Leclerc. E não tô tão distante do Verstappen no segundo setor, né? Ele é 17.2 e eu 17... Ou melhor, o Verstappen é 18.2 e eu sou 18.5. Ou seja, não é muito distante, não. Agora, 35.1 pra 34.7 é uma distancinha até aqui considerável, né? Enfim, vamos passar então... Vamos avançar esse primeiro setor, esse primeiro qualifying. Tá aí, então, né? Ficamos em quarto lugar. Tá ótimo, né? Excelente. Pra um carro igual ao meu, né? Airbus. Tá aí, vamos lá, vamos continuar. Então, novamente, eu tenho que reforçar a vocês que... As corridas... A série de Fórmula 1 aqui no canal, ela vai ser assim, né? Eu comecei com o qualify da... A classificação do Bahrein e depois a corrida. E aí, a segunda corrida foi na Arábia Saudita, né? Em... Em Jade? Jeddah? Eu não lembro agora. Dida? Eu não lembro agora o nome da cidade do autódromo, né? Também com o qualify, qualificação e depois corrida. E agora a mesma coisa aqui em Melbourne, né? Então, vamos lá. Vamos sair pra pista. Já saiu o carro pra pista aí, já. Vamos tentar fazer... Na casa de 1.21. Que eu sei que nesse tempo a gente não vai ter dificuldade. Não vai ter problema. Pelo menos não por enquanto. Até onde eu sei, né? Ó, fomos o segundo carro na pista, então, né? E eu vou tentar andar mais rápido ainda do que eu já tô andando, tá? Vou tentar fazer de tudo pra fazer três melhores setores. Mas, realmente, o primeiro setor dessa pista aqui, eu vou, cara. Eu... Eu passo que nem uma bala, cara. Na moral, véi. Esse primeiro setor aqui, eu adoro fazer ele. É um trecho sinuoso, mas que eu amo demais fazer ele, cara. Ele é muito bom fazer. É muito gostoso fazer esse trecho, tá ligado? Muito, muito top. Essa curva aqui, ela sempre me quebra, véi. É a única curva que eu acho sempre mais difícil de fazer. Porque você tem que fazer ela em alta velocidade e nem sempre dá certo. Nem sempre. Pera aí, pera aí. Tem mal aí. Tava configurando um negócio aqui rapidinho. Beleza. Vamos começar, então, a volta. Então, vai começar a nossa volta. Vamos lá. Torção por mim. É isso aí. Começou. Essa primeira curva, eu amo fazer ela. Porque você quase não precisa frear muito nela, sabe? A não ser que você entre errado no ponto de frenagem dela. Aí vai ser difícil de fazer ela em alta velocidade. E ainda assim, você vai conseguir fazer ela em alta velocidade, porque ela é uma curva feita pra fazer em alta velocidade, sabe? Mas você precisa entrar perfeito nela, cara. Se você não entrar... Tá, já fizemos o primeiro setor, ó. 27,5, cara. Nossa, eu fui muito rápido agora, o primeiro setor. 27 eu fiz. Essa curva, eu preciso acertar ela. Tá, acertei. Acertei, acertei, acertei. Maravilha. Perfeito, perfeito. Perfeito, véi. Eu não sei se eu vou conseguir fazer segundo ou terceiro melhor setor, mas eu sei que eu tô dando o máximo do carro aqui, cara. Eu tô mandando tudo que o carro tem direito. E eu fiz até 1,20. Olha só, olha só pra você ter uma noção. Quanto eu andei bem aqui nesse setor agora. Nessa volta. Andei tão bem que eu fiz 1,20. Eu falei que a gente tinha que ficar na casa 1,21. Acabei fazendo 1,20 abaixo ainda. Maluco. Beleza, vamos voltar pros box. Até porque... Eu costumo dar só uma volta, porque a gente só tem uma volta de combustível, tá? Pra treino, sim. Então, vamos voltar pro box. A gente tem uma volta de classificação. Aliás, a gente tem uma volta pra gente começar a volta. Pra gente dar a primeira volta de aquecimento. Aliás, na realidade, a gente tem 3 voltas de combustível. A gente tem a primeira volta de aquecimento. Aí a segunda, que é o tempo pra valer. E a terceira, pra voltar no plus boxes, né? Eu não sei como foi o segundo e terceiro melhor setor. Eu só sei que o primeiro setor... Eu fui muito rápido, cara. Muito rápido mesmo. Muito. Nossa, velho. Até eu fiquei até surpreso agora. Beleza, vamos lá. Agora a gente vai ver como que foi a nossa volta. Primeiro, segundo e terceiro setores. Eu sei que eu já fiquei na frente de vários ali, dos primeiros, né? 1,20 realmente é um tempo fantástico, viu? Só que esse 1,20 podia ser no último, na última sessão, na sessão Qualify 3, né? Mas enfim, né? Vamos lá. Eu fiz o primeiro melhor setor e o terceiro melhor setor até agora. Pelo menos até agora. O segundo melhor setor... O segundo setor eu não fiz melhor. Quem fez melhor foi o Alonso. 18,3. Eu fiz 18,5. Não fica tão pra trás, né? Mas... Cara, 27,5. Olha a galera aqui, ó. Tudo no caso de 28. Eu já fui pra 27,5 o primeiro setor. Vocês têm uma noção de quanto eu ando bem no primeiro setor, cara? No primeiro setor eu domino, cara. Literalmente eu domino o primeiro setor. Tá, o Verstappen fez 1,21,0. Não que isso vá ser uma coisa grave pra mim, mas é bom ficar esperto. Porque o Verstappen, o Pérez, principalmente o Leclerc, costumam surpreender aí no finalzinho da sessão, tá? Eles costumam sempre surpreender no finalzinho da sessão. Então é bom ficar esperto. Mas eu acredito que eu vou ficar entre os dez primeiros com certeza. Eu não acho que eu vou ficar abaixo, não. Vamos avançar aqui. E voa lá. Vamos ver a realidade agora. Primeiro ainda, né? Não deu pro Verstappen, não deu pro Leclerc, não deu pro Sainz, não deu pro Pérez. Mas pra ninguém, cara. O mais rápido fui eu, Carlos Kinnast aí da Aeros F1 Team. Então bora pro setor 3, né? Qualify 3. Beleza, já vou pra pista. Quero ser o primeiro piloto aí, né? Não sei se isso vai ser possível, mas vamos tentar. Consegui. Atrás de mim vem uma Ferrari. É sempre bom o último setor, a última sessão. É sempre bom você sair primeiro, porque daí ninguém atrapalha a sua volta, entendeu? Ninguém atrapalha a sua volta. Se você sair atrás dos demais pilotos no Qualify 3, você vai sofrer com pilotos atrapalhando a sua volta. Então é muito ótimo quando você sai na frente de todo mundo, cara. É muito bom mesmo, viu? Mudou demais, cara. Melbourne viu? Essa curva assim não era desse jeito, né? Essa curva era tipo uma chicane, né? E aí trocaram por uma curva aberta, né? E essa curva foi a única que não mudou ainda, né? Essa aqui continua a mesma coisa. E essa próxima curva aqui mudou também. Ela era uma curva arredondada, ela ficou uma curva em forma de L, né? Aí, ó. E foi bom até, né? Porque assim obriga os pilotos a reduzirem mais a velocidade. Essa curva continua a mesma coisa. Assim como a entrada da reta dos boxes. E é isso. Agora, vamos lá. Boa sorte pra gente. Autorizado. Ah, que perfeito, né? Errei a curva, cara. Muito provavelmente eu não faça mais o melhor primeiro setor, tá? Talvez eu não faça. E pra piorar, tem um piloto na minha frente que saiu bem depois, cara. Olha isso. Eu espero que ele não atrapalhe a minha volta, cara. Na moral. É o Alonso, cara. É o Alonso, mano. E a Alonso, hein? Obrigado, viu? Obrigado. Tá, vamos lá, velho. Fiz muito bem essa curva agora. Não erro o ponto de frenagem dessas curvas. Perfeito. Agora não erra essa também. Maravilha. Agora sim, eu tenho uma chance aí de ficar aí com um tempo bom. Tá? 18, 19, 20. Continuei na casa de 1,20. Ou seja, 1,24. Perfeito, cara. Perfeito. Pra tentar brigar agora pela pole position é muito bom. 1,20 é perfeito pra brigar pela pole, viu? Perfeito. Mas, eu não vou poder continuar na pista. Eu não vou poder ficar na pista ainda, né? Porque... Vai acabar o combustível. O primeiro setor é meu de novo, né? Pelo que parece ali. É, vamos lá. Vamos descartar essa volta aqui, né? Óbvio. Até porque eu ia voltar pros boxes mesmo. Se caso a pole position já estiver comprometida, a gente volta pra pista, né? Eu não sei se alguém vai conseguir tirar essa primeira posição de mim, cara. Não sei. De verdade. Eu sinceramente não sei. Mas um que poderia facilmente tirar minha pole position é o Leclerc, cara. O Leclerc, nessa temporada de 2022, o moleque tá andando demais, cara. O bichinho tá andando demais, esse Leclerc aí. Eu não sei se de verdade, na vida real, ele tá dando show também. Eu só sei que na temporada de 2022 da Fórmula 1, pelo menos aqui no jogo, o bicho tá decolando, véi. Tá dando show, mano. O moleque tá fazendo magia na pista. Porque, na moral, véi... O moleque anda, véi. Não é à toa que na capa do jogo é Leclerc, Norris e... E o Russell, né? Que tá na Mercedes. Vamos lá. Um 20, ó. O Leclerc tá com um 27. Sainz, um 28. Verstappen, um 29. E eu, um 24. Eu posso perder essa posição? Teoricamente, eu posso perder essa posição, né? Só não sei se eu vou perder mesmo. Vamos passar o tempo aqui pra ver? Se eu vou me arrepender, eu não sei. Vamos passar o tempo, vai. Vamos passar. Não dá nada, não. Ó, os caras entrou pra pista. Eu continuo com o primeiro melhor setor, né? E parece que não, hein? Vamos ver. Parece que não. Vamos lá. Ó, eu não... Eu não... Eu senti que eu fiquei primeiro ainda. Com a classificação... Aê, moleque! É hora de nos lembrarmos do nosso top 3. Castro, Verstappen e Charles Leclerc. A classificação está terminada. Só falta a corrida em si. Transmitiremos o grande prêmio ao vivo amanhã. Não perca! É isso aí, então, galera. Finalizando, então, o vídeo de hoje, tá? Com essa notícia aí que amanhã, né? Vai ter a corrida. E, cara, eu vou largar em primeiro, mano. Poler Position. Se eu vou conseguir manter a primeira posição, já é um grande... Já é uma grande... Um grande mistério, né? Se eu vou conseguir realmente. A gente sabe o que foi que aconteceu comigo nas corridas anteriores. E a gente sabe também que o meu carro, a equipe Arrows F1 Team, não tem uma arrancada muito boa. Então, a gente pode apenas cogitar a ideia de que eu fique ali... Sei lá... Que eu perca uma posição, duas, no início. Eu não sei, cara. Eu não vou arriscar muito, mas é isso. Consegui Poler Position. Verstappen em segundo, Leclerc em terceiro. Terceiro. O Verstappen até tentou, né? Fez um, vinte e cinco. Ele ficou cento e dois milésimos abaixo de mim apenas. Aliás, noventa e oito milésimos abaixo de mim apenas. É isso. Então, obrigado de coração que acompanhou até aqui. Só lembrando, então, amanhã, corrida de Melbourne. Tá? A partir das dez da manhã. Deixou? Obrigado de coração que acompanhou até aqui. E eu vejo você amanhã. Deixou? Aqui eles só vão pra todos vocês. É nóis.